Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao primeiro congresso de microbiologia online. Parabéns para você que chegou até aqui e hoje nessa palestra eu vou estar falando sobre a importância do laboratório de microbiologia no controle de bactérias produtoras de carbapenemase. Meu nome é Eden Rodrigues, sou professor e biomédico, biomédico há 16 anos, professor há 10 anos, sou formado pela Universidade Federal de Goiás, microbiologista e atualmente trabalho como responsável técnico do laboratório e nós estamos promovendo pela internet o canal do Residente Biomédico, onde nós temos assuntos variados, não só sobre residência biomédica. Por que chama canal do Residente Biomédico? Porque o biomédico ele é um eterno residente, ele sempre está aprendendo, ok? Então ali nós temos assuntos pertinentes à clínica diária do biomédico, ao diagnóstico biomédico, tá bom? Curiosidades, então acompanhe lá no nosso canal, se inscreva no nosso canal, participe do nosso grupo Biomedicina Elite, ok? E também venha conosco neste congresso de microbiologia online, que está fantástico, nós estamos aqui hoje promovendo esse assunto sobre carbapenemase, tá bom? Pessoal, por que nós temos que interessar sobre a detecção de carbapenemase? Porque hoje a mortalidade, quando se fala de superbactérias, quando se fala de bactérias multiresistentes, são as bactérias que estão produzindo carbapenemase, que é um assunto aí que já vem na literatura desde 2001, tá bom? Em 2010 ganha força, em 2013 chama atenção da Anvisa brasileira, tá bom? Porém em 2019 o que eu percebo é que muitos laboratórios ainda não sabem ou vêem isso como um bicho de sete cabeças. Então portanto eu vou dar uma palestra aqui sobre a importância do laboratório de microbiologia no controle dessas bactérias produtoras de carbapenemase e o principal controle que tem que ser feito é o conhecimento, o preparo da sua equipe, então parabéns para você que está aqui nesse congresso online, ok? E se você quiser aprofundar sobre esse assunto, sobre a microbiologia, tá bom? Não deixe de participar dos nossos cursos online e no canal do Residente Biomédico nós temos o curso Imersão em Microbiologia Clínica, tá bom? Aplicada a bacteriologia com provas e evidências onde nós vamos ensinar a bacteriologia como ela é feita do início ao fim, incluindo as resistências bacterianas, tá bom pessoal? Para se falar dessas resistências bacterianas, nós temos que nos embasar em documentos padrões onde o CLSI, o último lançado agora foi em 2019, onde padroniza os usos de antimicrobianos, quais antimicrobianos que eu vou utilizar, quais são os pontos de corte para considerar que aquilo que eu estou observando é resistente ou é sensível, tudo se baseia nesses documentos. Porém, em 2018, em dezembro, 12 de dezembro de 2018, a Anvisa em suas portarias protagonizou o uso do BR-Cast, tá bom? O BR-Cast, então hoje é o nosso documento oficial e é gratuito, você pode entrar no site que está aparecendo aqui, olha, e baixar os documentos. Então, aqui dentro desse site você vai encontrar os documentos que padronizam os pontos de corte, quais antibióticos utilizarem, quais situações, tá bom? Então, inclusive a triagem de mecanismos resistentes. Nós precisamos entender sobre a nota técnica da Anvisa de 2013, como eu falei, foi o ano que chamou a atenção em 2010, a gente tem a atenção da comunidade científica para essas bactérias multiresistentes, mas em 2013 a Anvisa já solta ali, libera uma nota técnica, onde adota ali medidas de prevenção e controle de infecções por enterobactérias, tá bom? Tá no site da Anvisa esse documento, então você pode baixar isso aí tranquilamente pela internet. E para se falar um pouco dessas carbopenemases, eu tenho que saber sobre resistências intrínsecas, pessoal. Por quê? Algumas enterobactérias, quando eu falo de carbopenemase, o foco aqui são enterobactérias, eu não estou falando aqui de bactérias gram-positivas, eu estou falando de bastonetes gram-negativos, ok? Quando eu tenho um grupamento de bactérias tipo citrobacter, enterobacter, rafínia, morganela, providência, serrate, isso tudo forma um grupo que nós chamamos de grupo césped, tá bom? Esse grupo césped, ele já apresenta uma resistência intrínseca importante, tá bom? Então, antibióticos, essas resistências intrínsecas, por exemplo, eu vou pegar aqui um citrobacter, né? O citrobacter, ele é resistente intrínsecamente à amoxilina, à amoxilina mais clavulanato, à amoxilina mais subactam, à cefalosporina de primeira geração, tá bom? À cefalosporina de segunda geração, ok? O que que isso importa pra mim? Bom, primeiro eu tenho que entender que essas classes de antibióticos que eu acabei de citar são classes de antibióticos que nós chamamos de beta-lactâmicos. E quando eu falo de carbapenemase, são enzimas que degradam carbapenêmicos, que são antibióticos beta-lactâmicos. E onde estão os carbapenêmicos? Os carbapenêmicos, nós temos aqui um representante, né? Que é o imipenem, tá bom? Então, imipenem, meropenem, ertapenem, são os antimicrobianos da classe dos carbapenêmicos que são degradados por essas enzimas chamadas de carbapenemase. São beta-lactâmicos, né? Que estão ali como se fossem os beta-lactâmicos de última geração, né? De ter um amplo espectro de atuação e que são utilizados na clínica médica, geralmente quando os beta-lactâmicos de uso comum, que são as penicilinas e cefalosporinas, já se apresentam resistentes, né? Então, aí os médicos utilizam os carbapenêmicos, que aí entrariam imipenem, meropenem e ertapenem. Porém, com o advento das carbapenemases, as bactérias agora começam a degradar os carbapenêmicos. E aí o que me sobra de antibiótico-terapia? Sobra ali polimicinas e amicacina e a gentamicina, que são ali aminoglicosídeos, ok? Quando não tem bactérias que, além de carbapenemase, apresentam resistência intrínseca à polimicina. Por exemplo, nós temos aqui as polimicinas. Olha aqui, o proteus, a providência e a serrátia são resistentes intrínsecamente à polimicina. Então, quando essas bactérias, essas enterobactérias, que já são intrínsecamente resistentes à polimicina, que é um antimicrobiano utilizado quando eu já estou com multiresistência bacteriana. Agora imagina, essas bactérias multiresistentes se tratando desse grupamento de bactérias que eu acabei de citar para você, que são intrínsecamente resistentes à polimicina. Ah, ainda tem os aminoglicosídeos, que são a gentamicina. A gentamicina sobrou aqui para a gentamicina e a micacina. Então, tá, mas e se for resistente aos aminoglicosídeos? Me resta esperar a morte? Então, é óbvio que a clínica médica está sempre renovando. Existem casos e artigos dessas pessoas contaminadas com essas bactérias multiresistentes a todos os antimicrobianos. Mesmo assim, por tentativas, a gente consegue salvar esse paciente. Então, joga um antimicrobiano, a bactéria descarrega toda a sua maquinaria de resistências químicas e ali você entra com um segundo antimicrobiano e tenta salvar esse paciente. Então, ainda assim, há solução. Mas é muito complicado quando nós chegamos nesse estado de bactérias multiresistentes. E olha só, nós temos aqui um grupamento de bactérias que são Acinetobacter, Burcodelia, Pseudomonas e Stenotrofomonas que já são intrinsecamente resistentes ao Ertapenem. Por que eu estou falando isso, pessoal? Bactéria, uma das formas delas encontradas em resistência é fazendo conjugação. O que é conjugação? É quando uma bactéria encontra outra bactéria, conjuga e vai fazer o que? Transferência plasmidial de informações entre uma e outra e no final da conjugação as duas saem resistentes aos antimicrobianos das informações da bactéria A e das informações da bactéria B. Então, um grande problema disso é que quando nós falamos de enterobactéria, são bactérias que estão no intestino, são bactérias que estão no esgoto, ok? Então, se nós não tratarmos o nosso esgoto, se nós não pararmos de tomar antibiótico indiscriminadamente, as bactérias do nosso intestino, elas vão por pressão seletiva se tornando cada vez mais resistentes e todos os dias nós lançamos fezes no esgoto. Se o esgoto não for tratado, essas bactérias multiresistentes estarão conjugando com outras e esse esgoto não tratado, ele acaba por hora ou outra contaminando banhistas, já foi encontrado aí, a PC, na Baía de Guanabara, isso é só um exemplo de artigos que já lemos, que já foram publicados, veiculados em jornais, que nós sabemos que tem problema de saúde pública, mas o córrego balneário de uma cidade turística, por exemplo, pode estar contaminado e nós sabemos muito bem quem são os culpados, tá bom? Então, as resistências bacterianas, nós temos mecanismos genéticos e bioquímicos, os genéticos, como eu falei, ele vem por mutações de genes, aquisição de genes de resistência através de conjugação e mutações de genes adquiridos. Mecanismos bioquímicos é quando essas bactérias, através dessas mutações genéticas, elas conseguem fazer, então, proteínas ou enzimas que promovem a modificação do antibiótico, modificação do sítio-alvo, restringe o acesso ao alvo e é uma bomba de e-fluxo, que é aquela bomba que pega o antibiótico dentro da célula bacteriana e joga para fora, tá bom? Então, dessas resistências adquiridas, o que nós sabemos? Então, tem N coisas que nós sabemos aí, tá bom? E muitos ficam aí nessa situação de pedir socorro porque estão amontoados de informação e aí é onde eu falo, a internet tem muita coisa? Tem, tá bom? Mas toda informação ou excesso de informação de forma desordenada gera confusão. Então, o que eu aconselho, sinceramente, ou você faça cursos específicos em microbiologia para entender do assunto, tá bom? Ou participa de congressos online como esse ou, né, de forma específica, faça uma especialização, ok? Nem que seja uma especialização presencial, tá bom? Porque online também faz o seu papel e muito bem feito, certo? Então, pessoal, veja bem, esses são os vários mecanismos de resistência que essas bactérias podem produzir, né? É, perca de porina, o antibiótico não consegue atravessar a membrana celular, né? Hiperinspeção de bomba de refluxo, o antibiótico entra e ele é lançado para fora. Enzimas modificadoras de antibióticos, né? O antibiótico é modificado pela enzima e ele não consegue atuar no seu sítio de ação. Então, mutação da proteína alvo, tá bom? O antibiótico não consegue mais se fixar na proteína alvo, porém, ele não consegue fazer o seu papel, tá bom? Mutação e modificação ribossomal, no caso dos antibióticos que atuam a nível de ribossomos, que são os aminoglicosídeos e tetraciclinas, tá bom? Desvio de alvo, mutação de estrutura de lipopolisacarídeo. E no caso das carbapenemases, tá bom? Como os carbapenemases são beta-lactâmicos, seria isso daqui, olha. Beta-lactamase ou carbapenemase, tá bom? No espaço periplasmático, degradando esses antimicrobianos, impedindo que eles venham atuar na parede celular. Os beta-lactamases não atuam na parede celular, promovendo ali uma desordem da parede celular, na construção da parede celular, então a parede celular é formada por N-acetil-glicosamina e N-acetil-mburâmico. E aí um sobrepondo ao outro, formando aí um peptídeo glicano, onde essa estrutura de síntese de parede, ela é alterada pelo anel beta-lactamico, e esse anel beta-lactamico, ele faz com que o N-acetil-glicosamina e o N-acetil-mburâmico não consigam se conectar, formando uma parede frágil, que arrebenta e por isso a bactéria perde a sua estabilidade no meio e acaba estourando, tá bom? No meio hiperosmótico. E aí, quando a bactéria, submetida a esse tipo de pressão de antibiótico terapia, produz uma beta-lactamase, ela degrada os beta-lactamicos, e aí entrariam penicilinas e cefalosporinas. No caso da carbapenemase, além de penicilinas e cefalosporina, nós também temos a degradação dos carbapenemes, que são os beta-lactamicos, ali que seriam os tops de linha, formando aí as bactérias multiresistentes. Então aqui, onde os beta-lactamicos atuariam, inibindo a síntese da parede celular, tá bom? Então aqui entra beta-lactamicos, entre eles os carbapenemicos, ok? E como nós vamos falar apenas de carbapenemase, não vou falar de outros antibióticos, senão vai tomar muito tempo. Então essa é a resistência aos carbapenemicos, pessoal. Nós temos aqui os mecanismos associados à diminuição de sensibilidade aos carbapenemicos, tá bom? Então nem toda resistência aos carbapenemicos vem de carbapenemase. Por exemplo, nós temos enterobactérias produtoras de cefalosporinalis, cefalosporinases, tá bom? Mais alteração de porinas. Então assim, são um mecanismo de resistência que não são carbapenemases, ok? Então cefalosporinases degradam cefalosporinas, ok? E alteração de porina impedindo o antibiótico de entrar dentro da bactéria, ocorre aí então a perca da atividade do carbapenemico e já acaba então se tornando ali uma resistência, tá bom? Mas a gente sabe que as carbapenemases também podem vir adquiridas pelas enterobactérias, né? Elas degradam os carbapenemicos e aí você vai ver esse halo aqui chegando bem próximo do disco, ok? Ou totalmente em cima do disco. Nós temos aí as pseudomonas aeruginosa, além de perca de porinas e expressão de bomba de fluxo, nós temos também carbapenemase, tornando a bactéria multiresistente, assim como o, perdão, assim como o acinetobacter, né? Que além de cefalosporinase, mais alteração de porina, nós temos aí a presença de carbapenemase e a hiperexpressão de bombas de fluxo, tá bom? Então, quem são os culpados dessa gama de bactérias multiresistentes? Pessoal, os culpados somos nós, tá bom? Nós que promovemos o uso de antibiótico terapia de forma inadequada, promovendo seleção ou pressão seletiva, nós que não tratamos os nossos esgotos, tá bom? E isso acaba transmitindo para o ambiente e produzindo esse tipo de bactéria multiresistente através da conjugação plasmidial, entre outras situações, tá bom? Então, olha só, uma bactéria, aonde eu tenho aqui a KPC, tá bom? Klebsiella pneumonia produtora de carbapenemase, a OXA, que é um tipo de carbapenemase também, a NBL, que é a metalobetalactamase, que é uma carbapenemase dependente de zinco, assim como a NDM, também que é uma carbapenemase dependente de zinco. A NDM vem do nome New Delhi, porque veio lá da Índia, tá bom? Justamente porque a gente sabe que ali na Índia nós temos muitas pessoas, tá bom? Nós temos ali um rio sagrado para os indianos, que é o rio Ganges. O problema é que as pessoas vão lá para se banhar no rio Ganges, tá bom? Como um ato sagrado ali, os mortos são jogados no rio Ganges, as cinzas são jogadas no rio Ganges, e infelizmente o esgoto é jogado nesse rio, e aí quando as pessoas se banham, acabam se contaminando com esse tipo de bactérias, e aí já temos ali uma significativa proliferação de NDM. E como essa NDM chega ao Brasil? Através do turismo, né, e esse turismo também entra o turismo médico, tá bom? Que são pessoas que saem aqui do Brasil para ir lá fazer plástica, ou outros tipos de cirurgia, porque lá é um pouco mais acessível, acabam voltando e importando de lá a NDM, ok? Então aqui no Brasil hoje nós temos esses quatro tipos de carbapenemases, KPC, OXA, MBL e NDM, ok? Então é uma divisão que é feita aqui, a NDM e a MBL são metalobetalactamase, elas dependem de zinco, guardem essa informação, essas carbapenemases precisam de zinco para promover a sua atuação de degradar os carbapenemicos, ok? E as não metalobetalactamase, que seria a serinobetalactamase, aí nós temos o representante a KPC e a OXA. Então por que é tão importante detectar uma enterobactéria produtora de carbapenemases? Pessoal, porque são bactérias multiresistentes, que podem estar em pessoas saudáveis colonizando o intestino, e que num processo cirúrgico, um processo de neutropenia, de imunossupressão, a pessoa vai parar no TI, o problema disso é que essa pessoa acaba se tornando um pouco mais frágil, suscetível a esse tipo de micro-organismo, e de forma oportunista essas bactérias acabam levando essa pessoa a óbito. Sem falar que quando a bactéria é multiresistente, nós temos aqui uma mortalidade que supera os 40%, tá bom? Então aqui nós temos um estudo de dois casos, né, cepas de Klebsiella pneumonia responsável pelo surto em Nova York, e aqui uma biologia molecular, né, onde nós temos aí uma similaridade muito alta, tá bom? com uma cepa de Klebsiella pneumonia isolada lá em Tel Aviv, ou seja, em Nova York, Tel Aviv, né, é um pouco longe, mas como nós falamos, esse fluxo migratório acaba contribuindo para a importação e exportação de micro-organismos multiresistentes. Tá bom, pessoal? E o problema disso é que essas bactérias são altamente eficazes na promoção de mortalidade, ok? Se não tratadas a tempo, aí entra a eficácia do laboratório não somente em dar a identificação ao antibiograma, como também reportar, né, quando você faz o antibiograma, viu ali que tem imipenem, meropenem e irtapenem apresentando resistência, já pega o telefone e já liga para o médico, né, depois você vai saber se essa resistência é uma perca de porina, ou se essa resistência é efetivamente uma carbapenemase, tá bom? Mas primeiro já liga para o médico e já avisa, porque esse paciente tem que ficar isolado, porque bactéria desse tipo, em paciente não isolado, ela acaba se propagando para outros pacientes, né, e aí promovendo estragos. Então, por que a cabisela pneumonia, ou KPC, é considerada uma superbactéria, tá bom? Porque ela apresenta altos mix, altas concentrações inibitórias mínimas, para quem não sabe, mic é concentração inibitória mínima, tá bom? E ela é resistente a uma gama de antibióticos elevadíssima, tá bom? Então, é considerada uma superbactéria por causa disso. Em alguns casos aí, sobra apenas a polimixina B, ou a polimixina aí, que seria a colistina, e os aminoglicosídeos, gentamicina e amicacina. Nós sabemos que algumas enterobactérias do tipo cabisela já são resistentes à gentamicina, então sobra um pouquinho aí da amicacina e polimixina, tá bom? E aí o problema é que nós vimos que existem enterobactérias que são resistentes intrinsecamente à polimixina, como é o caso do proteus, que são enterobactérias. Imagina-se um proteus conjugar com uma clebisiela, né? Transferindo essa resistência à colistina, que é ainda um dos poucos antimicrobianos que ainda fazem efeito contra a KPC. Então, nós criamos aí um monstro. Não é isso? Então, daí a importância de se reportar e de se fazer bem feito. Olha só, bastonetes grannegativos produtores de KPC são endêmicos em vários países. Então, nós temos aqui, olha, KPC em vermelho, KPC bastante na China, Brasil, Estados Unidos e Argentina. Assim como Itália, assim também como países como a Polônia. Então, nós vemos aí uma alta prevalência desses bastonetes grannegativos produtores de carbapenemase, carbapenemase, principalmente clebisiela pneumonia, tá bom? Agora, por quê? Olha só, a frequência de espécimes portando o gene Black APC, né? Que foi um trabalho onde foi feita a identificação, né? Isolada em 34 hospitais de 2010 a 2015, tá bom? Então, olha só, de todos os bastonetes grannegativos, né? Nós temos aí 84% desses bastonetes portadores de KPC, né? Portadores de carbapenemase, nós temos aí a plebisiela pneumonia, né? É seguido aí, então, de enterobacter aerogêne e enterobacter cloacae. Onde eu quero chegar? Se você for lá nas resistências intrínsecas, olha só, a enterobacter aerogêne apresenta uma resistência intrínseca, né? A uma gama de antimicrobiano, tá bom? A clebisiela pneumonia, ela resistência intrínsecamente à ampicilina e à ticaricilina, tá bom? Agora, o enterobacter aerogêne, ela já apresenta uma resistência intrínseca a, né, a praticamente as penicilinas, as cefalosporinas, né? Não são todos, mas a grande maioria aqui. E ainda sobra, né, as polimixinas, né, e os aminoglicosídeos. Mas o que eu chamo a atenção é que lá nesse estudo, nesse estudo, existem bactérias que são resistentes, olha, também à colistina, tá bom? Então, nesse estudo aqui, nós temos a prevalência, né, de clebisiela, ela é bem, bem mais acentuada, como você tá vendo aqui, olha. A prevalência de clebisiela pneumonia, ela é bem mais acentuada, porém, existe presença de carbapenemase em Echerichia coli, em Proteus, tá bom? E a gente já sabe que o Proteus é uma dificuldade, né? Assim como enterobacter, cloacaia e aerogêne também é uma dificuldade. Mas também, olha, nesse trabalho foi encontrado em Morganella, em Serrate, em Clebisiela, em outros micro-organismos aqui, que nós observamos que se houver uma conjugação, né, nós temos aí a formação de monstros bacterianos. Então, nós temos que tratar esse assunto de uma forma bem cautelar, bem proativa, notificando. Quando você encontrar isso no seu laboratório, notifica a vigilância sanitária, tá bom? Do seu município. Se estiver trabalhando em hospital, notifica a CCIH do hospital, tá bom? Não deixe passar, pessoal, porque é o deixar passar, o desconhecimento de causa que gera também, né, aí, os biomédicos como culpados nessa história aí, se a gente não fizer isso pra resolver, tá bom? Então, nós temos que estar no setor de microbiologia pra resolver, tá bom? Então, fiquem atentos a esse tipo de informação. E olha só, aqui nós temos, né, um laudo, onde nós temos aqui a Clebisiela pneumonia, com o micro-organismo identificado, ok? E olha só, é uma Clebisiela pneumonia produtora de KPC. Olha aqui, ela é resistente, com o micro elevado, ela é resistente à maioria dos antimicrobianos. Então, soltando, né, liberando aí, nessa situação, a resistência, a sensibilidade apenas à micacina e à gentamicina. Porque nesse caso aqui, até a colistina foi resistente, tá bom? Então, o que que é isso? É uma bactéria. É uma bactéria que, teoricamente, né, a carbapenemase degradaria apenas os carbapenemicos, que seria a Artapenem, Imipenem e Meropenem, que já apresentam aqui com mix altos. Então, sobraria pra tratamento a micacina, gentamicina, colistina e tigesiclina. Mas, neste caso aqui, essa bactéria é resistente também à tigesiclina e colistina. Sobrou apenas a micacina, com o mic aqui 4, e a gentamicina, com um mic menor igual a 1. Ainda bem que ainda tem essa aminoglicosídeos. O problema é se essa bactéria aqui, que já apresentou, além de carbapenemase, um mecanismo de resistência aí à tigesiclina e à colistina, imagina aí, então, se ela adquirir uma resistência à A6 linha, que seria aí uma resistência aos aminoglicosídeos. Então, aí isso tornaria um monstro bacteriano, certo? Então, nós temos que tratar de forma bem cautelar, de forma bem proativa, uma conversa entre CCH, laboratório de microbiologia, uma conversa entre microbiologista e médico, porque a maioria dos médicos, pessoal, eles desconhecem esse assunto aqui. Eles sabem que são bactérias multiresistentes, mas às vezes desconhecem até como é o tratamento, e nós temos a obrigação de informar, de forma proativa, essa conversa biomédico, médico, justamente para promover essa ação saudável, tá bom? Olha só, aqui nós temos, para quem não usa automação, nós temos aqui a detecção dessa carbapenemase, aqui um e-teste, tá bom? desse antimicrobiano aqui, com mic de 12, tá bom? mic aqui de 12 microgramas, ok? Então, já um mic elevado desse e-teste aqui de polimiccina, tá bom? Detectando aí que um mic de 12, né, para polimiccina já seria resistente, então confirmando aí essa resistência, ok? Em e-teste, certo? Visto que na automação laboratorial, a colistina, que é a polimiccina E, ela só é confiável, segundo a nota técnica e o BR-Cast, ela só é confiável quando feita em micro-diluição, certo? Ela só é confiável quando feita em micro-diluição, certo? Então, nessas circunstâncias, o laboratório ou faz colistina por micro-diluição, ah, mas eu tenho disco de polimiccina, pessoal, não é recomendável pelo BR-Cast nem pelo CLSI o uso de polimiccina por disco de fusão. Ou você vai fazer o e-teste, ou você vai fazer a micro-diluição em caldo, ok? Para testar esse antimicrobiano, que é a colistina, certo? Então, a frequência de enterobactérias produtoras de carbopenemase resistência à polimiccina é uma coisa que vem chamando a atenção, porque a polimiccina, como nós já falamos, é uma das opções para se tratar bactérias produtoras de carbopenemase. Então, para enterobacter aerogênese, nessas cepas de 2009 a 2011, nós encontramos que 33% dessas cepas já resistentes à polimiccina, enquanto em Klebsiella, 13% das cepas testadas resistentes à polimiccina, tá bom? Então, é um dado alarmante, é um dado preocupante, é onde nós temos que ficar atentos também. Então, que teste de sensibilidade a mais devo solicitar ao laboratório visando tratamento de KPC? Então, restam poucas alternativas, né? Para a KPC seriam as polimiccinas, tigerciclina e aminoglicosídeos. Se as bactérias já vêm se tornando resistentes às polimiccinas, mesmo que em baixa escala, mas apresentando isso, nós temos que entender, pessoal, que nós somos fundamentais nesse papel, tanto de divulgação, como em congressos como esse, a importância de não se tratar empiricamente, mas primeiro solicitar uma cultura, pode até fazer um tratamento empírico, mas embasado ali na cultura, para não se dar um antibiótico já direto de largo espectro, tá bom? Evitando aí a pressão seletiva. Então, aos médicos aqui que estão assistindo a esse congresso, eu sempre falo, olha, você pode até fazer antibiótico-terapia empírica, mas faça com que o seu usuário vá ao laboratório e faça uma cultura, fazendo a cultura, depois inicia, vai dar início à antibiótico-terapia empírica, porque aí você vai fechar os dois casos, pede para ele voltar e depois com o resultado da cultura, e veja se realmente aquele antimicrobiano que você já está administrando, ele está surtindo efeito ou não, porque para fazer antibiótico-terapia empírica, você não precisa começar com carboapenemicos, comece ali com os antibióticos mais baixos, as penicilinas, as cefalosporinas, as fluopinolonas, e solicite a cultura, se você perceber que é resistente, aí você passa para o antibiótico mais forte, mas o que não dá é para continuar fazendo essas antibiótico-terapias, já de cara com, dando uma bazuca para matar uma formiga, então isso aí que tem gerado esse tipo de micro-organismo, e a gente tem que ser consciente e responsável daquilo que a gente esteja fazendo, tanto em clínica médica quanto em laboratório de análises clínicas, e daí, por que que os médicos, eu estou aqui falando dos médicos, mas por que que os médicos atuam dessa forma? Porque os laboratórios de análises clínicas, a maioria não estão preparados com microbiologistas para reportar antibióticos a tempo e hora para o médico, porque se o médico tiver segurança no laboratório, o médico tiver segurança naquilo que ele está reportando, ele não vai ter dificuldade nenhuma em seguir esse caminho anteriormente citado por mim, tá bom? Então daí entra a nossa responsabilidade biomédica, farmacêutico-bioquímico, dentro do laboratório de microbiologia, sabendo o que está fazendo, tá bom? E volta a conclamar, se você não sabe, busque saber, fazendo cursos, minicursos, preparatórios, workshoppings, hoje nós temos isso aí, vastamente divulgado no Brasil, e convido novamente, você está fazendo curso aqui no IBPA, ou fazendo curso aqui no canal do Residente Biomédico, tá bom? Em microbiologia, tá bom? E aqui, na nota técnica da Anvisa, nós temos aqui, parimipenem, meropenem, tigesipina, polimixina ou colistina por método não automatizado, é mandatório guiar, para guiar o tratamento, tá bom? A continuidade do tratamento iniciado empiricamente com polimixina, deve ser subsidiado por determinação da MIC, tá bom? Concentração inibitória mínima, pois em algumas instituições do Brasil, a taxa de resistência polimixina em enterobactérias produtoras de carbopenemase, é superior a 9%, como nós vimos no trabalho anterior. Para a disciplina, os critérios interpretativos, são disponíveis apenas para a Echerichia coli, e, portanto, o seu uso também deve ser guiado por determinação da concentração inibitória mínima, por método não automatizado, tá bom? Como eu falei, por micro diluição. Então, a dispersão mundial de cepras, de enterobactérias produtores de NDM, nós temos aí, principalmente proveniente da Índia, e aí exportando para Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, toda a Europa aqui, e agora Brasil também, principalmente, como eu falei, pelo turismo médico promovido pela Índia, e os pacientes saem dos seus países, vão lá, fazem a cirurgia plástica, ou alguma coisa que lá na Índia é mais em conta, e voltam, além de fazer um turismo, voltam com a sua cirurgia feita, e isso tem gerado algumas exportações de micro-organismo, e importação de NDM também, tá bom? Também nós temos o turismo médico na mudança de sexo lá na Índia, ok? E aí nós observamos que a rede de esgoto, o aglomerado humano, como nós já falamos, nesse trabalho aqui, de 171 amostras de água de esgoto, 51 foram positivas, para a NDM, 50 amostras de água para consumo humano, duas foram positivas, isso eu estou falando de um trabalho feito ali na Índia, tá bom? Então, 100 milhões de indianos podem estar colonizados com NDM, porque é muita gente, e essa transferência humana a um ano, vocês sabem que ela é possível, tá bom? E no Brasil, não é diferente, nós já temos casos aqui desde 2013, para NDM, tá bom? Então, a isolação de NDM, de providência, no Brasil, foi isolada aqui em 2013, por esse grupo de pesquisadores, e aí nós fazemos um alerta epidemiológico, onde isso vai parar? Então, nós temos que tratar, sim, os nossos esgotos, nós temos que rever as nossas antibiótico-terapias, antibiótico-terapias, tá bom? E temos que conscientizar a população. E aí, nós falamos de frequência de KPC, agora, frequência de espécies portano-higiene, Blah, NDM, tá bom? Isolada em três hospitais do Distrito Federal, de 2013 e 2015, onde a grande preocupação aqui, olha, é que a Klebsiella pneumonia, ela também é campeã. E qual que é o problema da Klebsiella pneumonia? Ela faz conjugação muito fácil, tá bom? E a transmissão desses genes acaba se tornando uma prática nesse tipo de bactéria, tá bom? O que aumenta aí os isolados resistentes a nível brasileiro e mundial. Então, pessoal, para se detectar, né, o... Para se detectar essas crevapenemases, o que você vai fazer? Segundo a nota técnica da Anvisa, você vai colocar em uma placa de Arga Millehinton, você vai acrescentar, então, discos de Mipenem, Mipenem e Mipenem e Mipenem sem aditivos, depois, com discos adicionados de 10 microlitros de solução a 0,1 molar de EDTA, em Mipenem e Mipenem, depois, 10 microlitros de solução a 40 miligramas por ml de ácido fenilborônico em Mipenem e Mipenem, e 10 microlitros de solução a 75 miligramas por ml de flocosacilina em Mipenem e Mipenem. Por quê? A bactéria que é produtora de carbopenemase, ela vai degradar o carbopenemico sem aditivo, e vai crescer até o talo do disco. Mas as bactérias que são metalobetalactamase, no caso da MBL e a Ndm, que dependem do zinco, elas vão crescer, elas não vão conseguir, na presença de EDTA, promover a sua ação. Por quê? O EDTA, ele quela o zinco, ele inativa o zinco do meio, tá bom? Então, como a bactéria não tem zinco no meio, que é lado pelo EDTA, o Mipenem e o Mipenem vai poder atuar, você vai ver uma zona de sensibilidade na onde você atuou, aplicou em Mipenem e Mipenem, 10 microlitros de solução de EDTA. Tá bom? E se for uma KPC? A KPC, ela é uma serinometalobetamase, metalobetalactamase, serinometalobetalactamase, e ela independe de zinco. Então, tanto faz, se pingar EDTA ou não, ela vai crescer também até o talo do disco. Mas, o ácido fenilborômico, ele atua inibindo a KPC. Tá bom? Então, você vai ver zona de inibição onde você aplicou o ácido fenilborômico. Tá bom? Quando a bactéria é KPC. Todos os outros vão crescer resistentes, mas aonde você aplica o ácido fenilborômico, vai crescer com a sensibilidade. Tá bom? E no caso, se for oxa, a oxa, além do ácido fenilborômico, também vai aumentar aqui, na onde você aplicou a cloxacilina. E aí, você determina se é uma MBL, aonde a MBL é apenas a sensibilidade no EDTA. A KPC é apenas a sensibilidade aonde você pingou o ácido fenilborômico. E a oxa, no ácido fenilborômico, e na cloxacilina. Tá bom? E assim você faz a detecção laboratorial. No próximo minicurso, nós vamos falar sobre essa detecção laboratorial, e discutir alguns casos. Tá bom? Gostaram, pessoal, dessa videoaula, dessa palestra? Deixe seu comentário. Tá bom? Se quiser aprofundar, basta entrar nas minhas redes sociais, no canal do Residente Biomédico, no meu Instagram, e você vai poder fazer isso e comentar esse assunto. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus.